Em recortes, na rota do biodiesel, o processamento de mamona para a produção de combustível renovável é a fonte de renda para famílias no interior do Piauí. Existe um grande incentivo dos próprios governos para a produção de mamona. Por quê? Porque essa produção de mamona vem calhar com o programa do governo brasileiro que é de manter a agricultura familiar. E geração energia. O vídeo mostra como o Brasil pode ser autossuficiente no setor energético sem agredir o meio ambiente. Recortes, neste sábado, duas e meia da tarde.